Música Bem Marcelo, uma campanha maravilhosa, o Botafogo chega nas finais, né? A torcida aí compareceu em peso aqui na cidade de Mogi, mostrando a força do Botafogo. O resultado até que judiou bastante da torcida, né? Não há dúvida. Pedi desculpa ao torcedor porque a gente sabia que não era isso que a gente queria e nem isso que o torcedor merecia. Eu acho que o Botafogo chegou por méritos, como também chegou o Mogi, mas o segundo tempo foi determinante. A condição de ter perdido um homem, poderíamos ter tido um resultado diferente do que foi. Não adianta a gente lamentar a arbitragem, não adianta a gente lamentar quem foi expulso, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter uma situação onde a gente mesmo acabou proporcionando para a equipe do Mogi o primeiro gol. Bom, o Botafogo em decorrer do campeonato todo foi muito criticado por um excesso de cartões amarelos, cartões vermelhos. Nesse jogo o Botafogo também teve um número muito alto de cartões. Ali no momento do pênalti, você acha que o Cris ali, na hora ali, ele foi um pouco, vamos dizer assim, imprudente naquele lance? Bom, o Cris, ele me disse que ele escorregou. Segundo que essa bola não foi pênalti, foi fora da área. Pelo menos essa informação que eu tenho, o pessoal da TV, disse que a falta foi fora da grande área. Então, por ele ter tomado o cartão ali dentro da grande área, ele acabou expulsando o jogador. Aliás, os cartões que ele deu, você viu a expulsão do Giovani? Sabe, há alguns critérios ali que não dá para entender. Mas, eu acho que a gente não pode perder a cabeça, a gente tem aí uma decisão do interior, né? Vamos trabalhar durante a semana. Nesse jogo a gente perdeu 5 a 7 jogadores aí por problemas de cartão e contusão. Então, é recuperar a equipe, aumentar a autoestima deles, porque é difícil você sair de uma goleada como essa e tentar decidir alguma coisa agora. Mas a responsabilidade e a obrigação é nossa, porque o time, ele não chegou nesse momento à toa. Ele chegou porque teve seus méritos, né? E a gente sabia da importância que era de a gente tentar chegar entre os 4 primeiros. A gente não gostaria de sair da maneira com que a gente saiu. Mas, é ter o pé no chão sabendo que a gente tem aí uma decisão e vamos buscar com muita humildade essa classificação. Marcelo, esse primeiro tempo o Botafogo jogou até melhor que o Mojimirim. Tomou um gol ali no escanteio. Você acha que o primeiro tempo também pode ter feito a diferença para o resultado final do jogo? Não há dúvida. Você vê, o time do Mojimirim teve 5 bolas paradas. E uma das 5 ou 6 bolas paradas que o Mojimirim teve no primeiro tempo, uma foi gol. Nós tivemos mais de 8 bolas paradas no primeiro tempo e a gente não aproveitou esse momento da equipe dentro da partida. Então, eu acho que determinou, principalmente no primeiro tempo, esse resultado de 1x0 para a equipe do Mojimirim. No segundo tempo, a gente tentou voltar com a mesma postura, pressionando o Mojimirim, tentando sair com a força que a gente tem em relação à marcação, encostar um pouco mais à frente. Mas a gente tomou o segundo gol, principalmente por causa da expulsão. E a gente acabou desorganizando o setor ali. Aí não teve como a gente reverter uma situação que a gente, infelizmente, pela qualidade técnica da equipe do Mojimirim, eles acabaram aproveitando bem esse resultado. Você acha que agora o título do interior que resta para o Botafogo é a grande oportunidade para esse grupo se redimir desse placar de 6x0, Marcelo? Claro, não tenho dúvida. Eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? A gente está decidindo um título, a gente não está brigando para não cair. É isso que eu falei para eles lá dentro. Levanta a cabeça que vocês têm seus méritos. A gente cai, mas cai de pé porque a gente sabe que a gente chegou numa condição onde poucos acreditavam. Então, os objetivos a gente alcançou, que era de chegar ao... classificar para o brasileiro, que era de ter a possibilidade de decidir uma dessas vagas aí entre os quatro melhores do Paulista. Então, eu acho que a gente não pode menosprezar o trabalho que foi feito, muito menos porque é um time que demonstrou durante a competição que é um time valente, um time competente. E não vai ser diferente assim, não. A gente vai até o final aí para buscar essa classificação e tentar decidir esse título dentro de casa para a gente poder buscar, pelo menos, apagar esse resultado que foi aqui em Mojima. A escalação do André no início do jogo, que você estava até... Vinha falando aí em Douglas Parker, né? E depois que o André acabou sendo contundido, a entrada do Parker, o Botafogo melhorou na parte ofensiva. Você ali, naquele momento, você chegou a pensar que deveria ter entrado com o Parker ou não? Não. Mesmo porque a gente já tinha planejado, né? Até mesmo as trocas no segundo tempo. A gente tinha 90 minutos para poder resolver a partida. Então, infelizmente, aquilo que a gente planejou não aconteceu. De entrar com um time mais precavido, um time sabendo que tinha que fechar os espaços da equipe do Mogi. E na segunda etapa, a gente teria a possibilidade de mudanças para saber até onde a gente poderia mexer em relação a buscar essa vitória. E na segunda etapa, a gente tem que mexer em relação a buscar essa vitória.